Levantei a tampa, voltei ao passado, meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, couro empoeirado, meu velho laço, bom de couro cru. E vi no arreio, o meu alazão, perrante na mão, no meio da boiada. Abracei meu laço, velho companheiro, bateu a saudade, veio o desespero, sentindo a poeira da estrada. Estrada que era, vermelha de terra, meu progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama a rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada e na resta, um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu.